Mas como que é assim o início, no caso da sua vida, Mayara? Você já nasce numa família católica? Você é natural pro lado de lá ou pro lado de cá? Alagoas. Alagoas? Do nada um nordeste. Alô, meu nordeste! Mas peraí, mas você nasceu lá e passou muito tempo lá em Alagoas? Não, quatro anos. Eu saí de lá com quatro anos. Pra onde? Curitiba. Pra Curitiba. A minha mãe era... Minha mãe cresceu lá, tudo lá. Qual a cidade lá em Alagoas, você lembra? Sim. Deumira Gouveia. Deumira Gouveia! Ali, pertinho, onde a gente morava, né, amor? Deumira Gouveia ali. Sério mesmo? É, porque ali a gente morou em Palmares. Então, ali em Delmeira Gouveia, ali perto, ali em Alagoas mesmo, ali em Delmeira Gouveia. É muito romero lá pro Padre Cícero de Delmeira Gouveia, né, amor? Sim. Lá, Romaria do Padre Cícero. Meus avós estão lá até hoje. Em Delmeira Gouveia. É. Você já voltou lá? Não. Sério? Eu tenho muita vontade. Mas a Colo tinha casa em Arapiraca. Sim, e de Arapiraca pra lá ficava aqui uma hora e meia. É, muito perto. Isso mesmo, é. Muito perto. A gente foi pra lá recentemente, inclusive, pra Alagoas, e ela falou que era bem pertinho de Delmeira Gouveia. Ah, mas nunca tem tempo. E a missão é corrida, aí tem voo. Só chega e já era. Então, você é natural de lá e foi pra Curitiba Nova, mas a família já era uma família católica. Minha mãe e meus avós, muito. Eu lembro da minha avó rezando o terço, assim, na beira da cama. Ela ia visitar a minha mãe, ela levava o terço e a gente rezava com ela o terço. Eu tenho memórias, assim, de quando eu era criança, bem bonitas, assim, com a minha avó. Olha que coisa. As avós sempre aqui no Céu de Souto. Céu de Souto, as avós aqui. Eu vou mandar fazer um... alguma coisa, homenagear as avós. Podia. Não é, amor? Podia. Tu fala de avó aqui, aquela coisa toda, né? Minha avó e meu avô também. Aí hoje, eu falei meus avós, né? Que moram lá, mas meu avô já é falecido. Ah, entendi. E você, Vini? Nasce numa família católica e você é natural de onde? Sou natural do Rio de Janeiro, carioca. Nossa, carioca. O sotaque dele já fala que não deixa mentir, né? O cara apagou dele do Rio de Janeiro, aí o cara se converte, aí participa de um EP chamado Alô Comunidades. Alô Comunidades. Rapaz, que coisa chique, hein? As raízes vieram... As raízes vieram, uma hora voltaram. Uma hora, não tem como poder, né? Mas ele é um carioca com cara de gaúcho, assim, não é? Ele não tem muito cara de carioca. Todo mundo fala que eu perdi totalmente... Na verdade, eu acho que eu nunca tive muito sotaque, assim... Tinha, sim. Tinha, né? É, ela pode dizer... Agora, não tanto, mas quem conversa, fala. Mas as pessoas dizem que eu sou o carioca mais falso que existe, porque eu não tenho cara de carioca, não tenho jeito de carioca. A gente tem muitos amigos na comunidade, inclusive, que são cariocas, tipo... Que você olha e você fala, cara, essa pessoa é carioca. E eu sou bem na minha ali, bem tranquilo. Mas já nasce numa família católica? Como que é? Então, a minha família, ela nunca foi muito religiosa. Mas, mesmo com minha família não sendo tão religiosa assim, eu sempre fui ensinado a viver nas coisas da igreja, né? Minhas avós também. Eu lembro também de ter um quadro... Até hoje, na casa da minha avó, tem um quadro de Nossa Senhora. E aí, eu lembro dela cantando comigo Mãezinha do Céu. Então, eu tenho essas memórias afetivas. Eu tenho a memória da minha avó, que hoje ela nem é mais católica, ela é evangélica. Mas eu lembro de um livrinho rosa que ela tinha de orações e que, depois, esse livrinho ficou comigo até um tempo, que tinha lá as orações de Salve Rainha. Então, ela me ensinou a rezar o Salve Rainha. Então, mesmo eu não tendo uma família religiosa de rezar o terço em casa, de missa e tal, eu nunca fui acostumado com isso. Mas, quando eu tive uma certa idade, eles me orientaram. Ah, vai lá, vai fazer a sua catequese, vai fazer a sua primeira comunhão. E, depois disso, eu fui meio que sozinho mesmo. Eu fui caminhando com as minhas próprias pernas. Acho que muito da vontade de Deus mesmo para a minha vida, porque, realmente, eu não tive alguém que me puxasse. E, durante a juventude, você continua ali, continua envolvido com as coisas da igreja e caminhando assim, sempre próximo à igreja? Sim. Quando eu fiz a minha primeira comunhão, minha catequese, eu logo me afastei ali um tempo. Mas, logo depois que eu fui renovar o meu crisma, eu tive uma experiência com Deus no meu crisma, no meu retiro. Eu passei a minha crisma inteira, é até engraçado. Eu tive, acho que, uns 20 encontros de crisma durante o ano e, desses 20, eu faltei, acho, uns 12. Caramba! Eu faltei muito. Mas, eu era reaprovado por falta. E, as pessoas que queriam me reprovar, os professores lá, os catequistas, queriam me reprovar, queriam que eu fizesse de novo. Mas, aí, teve um homem, que hoje ele é padre, sacerdote, Diego, um amigo meu muito querido, que ele não deixou com que as pessoas me reprovassem. Eu acho que ele teve muito uma visão daquilo que Deus tinha para a minha vida, sabe? E, aí, eu fui, uma semana antes do meu sacramento, eu tive um encontro com Jesus no retiro, tive uma experiência com o Espírito Santo. E, depois daquele dia, eu saí do retiro falando, cara, eu não posso sair da igreja. Eu tenho que me enfiar em algum ministério, tenho que entrar em alguma pastoral, porque eu quero permanecer aqui, eu quero continuar. Então, assim que acabou, que eu fui crismado, eu já adentrei na pastoral lá, que era uma pastoral de música, do Terço dos Jovens. E, desde então, eu permaneci. Olha que coisa. Me enchi de amigos em volta de mim, que queriam a mesma coisa que eu, na época, que estavam também buscando viver com Jesus. E a gente foi se dando força e continuamos. Olha que coisa. Você também, Mayara, pequena, já estava próxima à igreja, como que é? Sim, minha mãe cantava, né, na igreja. Olha isso. Canta ainda até hoje, minha mãe. Canta até hoje? Mas lá em Curitiba? Eu sou de música lá em Curitiba. E aí, vendo ela cantar, eu queria cantar também, mas eu achava que eu não cantava bem. Tá. E aí, hoje, eu percebo que eu realmente não cantava bem. Eu realmente não cantava bem. Sim. Quando você se escuta naquela época, deve ter alguma coisa, algum vídeo, alguma coisa? Gente, se você... Eu falo, meu Deus. Para quem está assistindo, se você quiser também depois, bota lá, Ser Mais Do Que Ter. Sim. Que é o primeiro álbum, né, da comunidade. É, o primeiro álbum da comunidade já não era tão bom, mas assim... Já era um pouquinho melhor. É que era pior. Tem mais. Se você botar onde o Espírito de Deus está, você vai achar um áudio, tipo, bem antigo da Mayara, com o cabelo preso, assim... Ah, é? Sim, coisas antigas. Ela tem coisas que... Eu tenho pérolas na internet. Mas ali, mesmo que seja assim, já cantava. Já cantava ali, né? Sim, mas quando eu era menor, não era bom mesmo. Sim. Não era mesmo. Não. Não. Aí, a minha mãe falou, entra no coral e aí, quem sabe, você se anima, né? Aí, era um seminarista que dava essa aula aí, tipo... Não era uma aula de canto. Hoje, eu sei que não era. Mas na época, eu achava que era uma aula de canto. Mas, na verdade, ele sentava ali com os adolescentes e ensinava as músicas. E aí, pronto, aprendeu as músicas, acabava a aula e ia embora. E aí, nessa aula, de todo mundo que tava lá, eu me destaquei. E ele falou, nossa, você canta muito bem. Então, tipo assim, era a minha... Era a minha comprovação. Porque eu não sabia se eu achava que eu cantava mal. Era a chancela do que você precisava. Isso, pronto. Precisava daquilo. Só que eu não sei porque ele me enganou. Porque tem vídeo e não era bom. Eu não sei se, de repente, de todos que ali estavam, eu era a que tinha chance. Porque, pelo menos, quando eu vejo alguém cantando, que eu não acho que canta tão bem, eu já penso assim, não canta tão bem, mas tem uma chance, se quiser uma aula. Então, acho que ele teve uma visão também comigo. E aí, ele falou, começa a cantar com a sua mãe. Vai ser muito legal. E os seminaristas lá da igreja, eram aqueles caras, tudo legal. Todo mundo gostava deles. Eu falei, nossa, o seminarista, o cara que vai ser padre, me falou por quê. Então, eu já fiquei me achando. E aí, foi quando eu comecei a cantar com a minha mãe. Aí, participei do grupo de jovens. Depois de um tempo, fui líder no grupo de jovens. Então, eu sempre também tive essa vivência com a minha mãe ali dentro da igreja. Meu pai não era tanto. Mas, qualquer coisa da Bíblia que se perguntasse para o meu pai, ele sabia tudo. Olha só. Ele sabia tudo. Ele só não gostava de ir à missa. Não, eu não quero ir à missa, não. Porque, não sei lá, ele não gostava. Mas, ele sabia a Bíblia. Muito bem. Caramba. E todas as brigas com a minha mãe também, ele ia virar com a Bíblia. Ah, é? Olha só. Ele usava a Bíblia. Nossa, ele era inteligente, hein? Muito. Você também cantou desde cedo ou não? Como que é? Não, então. Quando eu procurei um ministério, teve uma amiga minha que fez escrisma comigo. Que hoje eu nem tenho mais contato, assim. Mas ela... Acho que a gente estava zoando num grupo de WhatsApp. E aí eu mandei um áudio cantando. Tipo, despretensiosamente. Caramba! Eu não cantava. Eu não cantava. Nunca tinha cantado em nada. E aí ela falou, nossa, você canta. Você canta muito bem. Você não quer fazer parte do Ministério de Música? Nossa, num áudio de WhatsApp, entende? Olha que coisa interessante. Aí ela foi e fez o meio de campo ali, o contato com a pessoa que coordenava. E aí eu comecei a cantar aí. Comecei a cantar aí. Do ruimzinho também. Mas começou melhor do que eu. Ah, é? Começou melhor do que eu, comecei. Caramba! Mas que coisa, né? Agora, isso é interessante porque, às vezes, a pessoa tem ali o desejo ou não tem. As pessoas dizem, vai lá, canta e tal. E a pessoa simplesmente desiste. Ela é assim, para, não sei o que, e tudo. Imagina se vocês tivessem parado porque não era tudo, né? Por exemplo, a Zulene. A Zulene canta. Ela canta até bem hoje, pode dizer. Não. Mas, no início, eu nunca ouvi o início dela. Mas diziam que era um desastre, né? Desastre. É, um desastre. Não tem nada gravado. É, não tem. Na sua época, eu não tinha nem câmera ainda. Ela é quatro anos mais velha que eu. Então, ela é de outra geração. Ela é uma geração um pouco mais antiga. Ela é igual a uma geração da Maiara. A mais antiga da comunidade. A Maiara tem quatro anos de diferença de mim. Ah, é? Também? Eu sou mais velha que ele. Quatro anos também? Ela também. Quando eu comecei a namorar com a Zulene, eu tinha... Eu posso falar isso aqui? Eu não posso, né? Eu tinha 14 anos e ela tinha 18 anos. Nossa. Não, mas ficou em quatro meses e ficou 14 e 18. Então, eu digo logo que é a verdade, né? A verdade, né? Sim. Você tem que idade? Eu tenho 29. 29. Você é 20? Eu tenho 25. Caramba, quatro anos de diferença. E eu vou fazer 30? Eu vou fazer 30 esse ano. Mas ninguém diz, né? Ninguém diz que eu sou mais velho do que ela. Então, tem gente que fala que ele é mais velho, que ele parece ser mais velho do que ela. Parece ser mais velho. Então, essa é ótima, né? Tá ótima, tá bem. Ninguém também disse que eu vou fazer 30, então... Então, tá perfeito. Agora, como que chama a filhinha de vocês? Clara. A Clara. Ela é muito calminha, né? Com certeza puxou o Vinícius, né? Eu não sou. Eu sou o... Eu sou pra cima. Ele é calmo. Ele é da relação, ele é mais calmo. É verdade. Eu sou muito agitada. Ela é muito calminha, né, cara? Ela foi mesmo... Cara, tudo na nossa vida, assim, foi muito da forma que Deus quis, assim. Porque a gente, antes da Mayara, da Clara nascer, a gente tinha muito medo de como que ia ser por conta da missão, como que a gente ia viajar com uma criança, com um bebê, como que ia ser, sabe? A gente teve muito esse medo e a Clara veio calminha. A Clara vai com todo mundo. Nova integrante do Ministério Total. Nova integrante. Passar uma pessoa, pegar, leva, a gente... Ela ri pra todo mundo. Ela ri pra todo mundo, né? É que ela tava com sono. Ela não deu uma risadinha pra vocês. Mas ela, você fala com ela, ela já abre o sorrisão. Ela ri pra todo mundo. Mas que maravilha. E ela é bem calminha mesmo. Ela só chora muito quando ela não dorme. Aí, mas aí... Qualquer criança que não dorme. Qualquer bebê, né? Mas que coisa maravilhosa. É muito bom. Tchau.